O senhor falou que o candidato Wilson Martins teria tentado induzi-lo a contar uma mentira para o professor Walter Reis. Eu queria saber se o senhor pode externar que mentira foi essa e por que o senhor resolveu revelar isso no debate. Ele veio com muita agressividade, querendo falar de questões pessoais. E quando eu falei daquela história lá, é porque quando eu fui para a Fundação Municipal de Saúde, quando eu fui ser secretário de saúde, ele disse que o professor Walter era uma pessoa, assim, às vezes se irritava, ficava preocupado, que eu não levasse algumas verdades para ele, que era melhor mentir para ele, para ele não se zangar. E eu disse para ele que não, que preferia ele zangado, mas sabendo a verdade, do que alegre, recebendo mentiras. E eu sempre falei a verdade para ele, nos tornando grandes amigos. Mas o Wilson me aconselhou que não falassem as verdades para o professor Walter, numa área tão crítica como é a saúde, com tanta notícia de problemas. Então, só isso, só revivendo fatos que foram verdadeiros, porque ele não desmentiu. Nem pode desmentir. A deputada Lilian participou do programa de televisão, na Cidade Verde, e disse que o senhor é dissimulado. Não, eu não respondo à deputada Lilian. E falou que o senhor fez? Não, não, não faço, não. Não vai responder? Não, não, eu não vou... O meu adversário chama-se Wilson Martins, a deputada Lilian é parlamentar e esposa dele. Pois não, não, não respondo a ela. Eu me reporto a ele. Muito bem. Sobre a questão das obras, vamos então, não tratando do que ela, da deputada Lilian, mas as críticas dos seus adversários, de que o senhor não realizou, por exemplo, a implantação da guarda municipal... Vai falando de uma por outra que eu lhe respondo. Vamos lá. Guarda municipal é uma. A guarda municipal, ela serve, conforme a Constituição Federal e a legislação, para guardar o patrimônio público. Ela não tem nem poder legal e nem ação de polícia. A guarda municipal faz o mesmo serviço que hoje é feito pelos agentes de portaria, pelos vigias, que a prefeitura já mantém. Tanto que a legislação os transformariam, os agentes de portaria e outros agentes públicos, os transformariam em membros da guarda municipal, como várias cidades fizeram pelo Brasil inteiro. Mais recentemente, foi permitida que a guarda municipal use arma, o que facilitaria, naturalmente, a guarda do patrimônio público. Tá certo? Não tem nenhum problema. Agora, você sabe, como nós sabemos, que nos últimos anos houve queda de receita e entre criar um outro serviço com aumento de despesas para fazer bem feito, como deve ser, Nós preferimos garantir o equilíbrio financeiro, fazer as obras, não parar o que a gente estava fazendo e pagar os convencedores, coisa que o Estado nunca fez. Certo. Segundo problema, a integração das linhas de ônibus. A integração das linhas de ônibus coletivas, aqui em Teresina, obrigatoriamente, tinha que ser feita após o plano diretor do sistema viário e de transporte que nós fizemos. Ele foi feito, passaram dois anos para ser feito. É um grande documento que faz um diagnóstico da cidade hoje e projeta um futuro para 30 anos da nossa necessidade da cidade de Teresina. Com esse documento em mão, foram feitos todos os planejamentos e os movimentos estratégicos de como seria a integração de transporte coletivo em Teresina. Esse plano diretor aponta para a necessidade de oito terminais de integração de transporte coletivo. O primeiro a ser feito será ser na Zona Norte, ali no Balão do Buenos Aires, porque é uma área da Prefeitura, fácil de fazer e que eu espero que a humana possa fazer. Até porque o mesmo diretor e quem participou do plano diretor, o doutor Ricardo Freire, hoje apresenta esse trânsito. Portanto, é um cidadão que tem conhecimento pleno desse problema e que vai resolver. É uma questão de tempo, mas isso não se faz apressadamente não. O terceiro problema é as paradas de ônibus. As paradas de ônibus deveu-se, nós não fizemos, por conta de uma decisão judicial de uma empresa que ganhou a licitação, que subestabeleceu essa licitação para outra empresa aqui no Teresina, inclusive fraudando lá alguns documentos e alguns números de CGC, por exemplo. O segundo colocado na licitação questionou isso na Justiça e esse problema vem desde o último ano da administração do Firmino. Eu passei cinco anos sem conseguir que a Justiça decidisse pela suspensão da licitação e que autorizasse a Prefeitura a fazer. A Prefeitura não tinha dinheiro para fazer, nós tínhamos dedos para fazer as paradas, mas a Justiça não permitiu que nós fizéssemos a parada por conta de uma demanda das empresas que ganhavam a licitação. Nada mais do que isso. Mas é uma necessidade da cidade. Sobre a questão da licitação, tá, senhor? Dos ônibus. São de quê? Ônibus coletivos urbanos. A licitação, vou comparar com o Estado. O governo do Estado fez uma lei, e ele pode tudo na Assembleia, porque tem maioria folgada, ele prorrogou a licença do transporte intermunicipais em 25 anos. Você sabia disso? Sim. Sabe, você sabe disso? Sim, sim. Estou bem. A licitação do transporte coletivo interesino, ele necessariamente tinha que ter a concepção do plano diretor, para saber que novo formato, incluindo, inclusive, a questão da integração do transporte coletivo. Não era fazer uma licitação, para depois modificar o sistema. Então, ele precisou esperar pelo plano diretor, que foi feito, e depois, naturalmente, com o formato a ser implantado, se proceder a licitação. É isso que o Almano vai fazer agora, por quê? Porque as etapas foram cumpridas. Certo, tudo bem. Tem mais alguma crítica? Pois, sim mesmo. Pois, tá bom. Bom, boa tarde para vocês. O senhor também. Um grande abraço. Obrigada. Obrigada. Obrigada.